Vinho 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 Sujo 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 Negrão 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 Multidão 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 Hamburger 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 Golpe 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 Perna 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 Conhecimento 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 Mingai 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 Prigo 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 Vinho Sujo 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 Degrau Degrau Multidão Multidão Hamburger Hamburger Golpe Perna Perna Conhecimento Conhecimento Ninguém Ninguém Perigo Perigo Chateado 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 Monotonia 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 Incomodar 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 Robô 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 Presunção 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 Hostilidade 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 Bússola 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 Primeiro 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 Vainho 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 Cheiro 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 Chateado Chateado Monotonia Monotonia Incomodar Incomodar Robô 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 Presunção 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 Hostilidade 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 Vainho vostro ride Vainho 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 Cheiro Vainho Cheiro Despesa 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 Sacrifício 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 Elegância 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 Pia 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 Honestidade 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 Solitário 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 Machucar 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 Treinador 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 Quarto Caminhar 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 Despesa Despesa Sacrifício Sacrifício Elegância Pia 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 Honestidade Honestidade Solitário Solitário Machucar Machucar Treinador Treinador Quarto 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 Caminhar Caminhar Cerca 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 Compositor Compositor toxicity Compositor Compositor Ginásio 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 Cantores 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 Cuidado 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 Agricultor 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 Avô 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 Relâmpago 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 Peito 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 Restejar 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 Circa Circa Compositor Compositor Ginásio Ginásio Cantor Cantor Cuidado Cuidado Agricultor Agricultor Avô Avô Relâmpago Relâmpago Peito Peito Restejar Restejar Patrão 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 Misturar 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 Guumbairo 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 Destino 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 Comente 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 Marte 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 Círculo 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 Milha 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 Crescimento 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 Patrão Patrão Misturar Misturar Bombeiro Bombeiro Destino 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 Comente 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 Marte Marte Círculo 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 Milha 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 Crescimento Crescimento Nativo 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 Altura Altura Fígado 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 Piloto 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 Lima Piloto 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 Perto Escopo 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 Enigma 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 Queijo 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 Vermelho 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 Nativo Nativo Altura Altura Fígado Fígado Piloto Piloto Permanecer 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 Perto 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 Escopo 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 Enigma 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 Queijo 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 Vermelho Vermelho Universo 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 Que luroso Que luroso Que luroso Que luroso Puerco 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 Recioso 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 Casa 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 L Puerco Torres Puerco por cento por cento por cento trem 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 hipopótamo 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 cinzento 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 Teoria 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 Universo Universo Quiloroso Quiloroso Porco Porco Recioso Recioso Casa Casa Porcento Porcento Trem Trem Hipopótamo Hipopótamo Cinzento Cinzento Teoria Teoria Triunfum 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 Lagoa 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 Favor 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 Bivrum Livro 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 Ator 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 Romancista Prosa 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 Mercado 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 Símbolo 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 Triunfum Triunfum Lagoa Lagoa Favor Favor Livro Livro Adicionar Adicionar Ator Ator Romancista 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 Prosa Prosa Mercado Mercado Símbolo Símbolo Tráfego 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 Intelligência 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 Selecionar 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 Advogado 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 Cachecol 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 Quadra 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 Únibus 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 Sobrinho Surpreso 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 Auditório 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 Tráfego Tráfego Inteligência Inteligência Selecionar Selecionar Advogado Advogado Cachecol Cachecol Quadra Ónibus 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 Sobrinho Sobrinho Surpreso 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 Auditório Auditório Reino 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 Salto 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 Urso 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 Riu 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 Fregüete 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 Maio 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 Década 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 Saúde 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 Romance 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 Sentar 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 Reino 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 Salto 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 Urso 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 Rio 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 Fregüete 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 Maio 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 Década 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 Saúde 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 Romance 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 Sentar 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 Máximo 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 So 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 Só Veja 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 Vieta 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 Nariz 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 Escova dental Escova dental Escova dental Escova dental Moeba 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 Arregua 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 Mapa 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 Akkultáz 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 Máximo 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 Só Vaja 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 Dieta Dieta Nariz Nariz Escova Dental Escova Dental Moeda 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 Régua Régua Mapa Mapa Ocultar Ocultar Atitude 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 Girafa 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 Espiar 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 Cozinhar 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 Explorar 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 Banheiro Banhar 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 Plano Sorvite 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 Uralha 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 Atitude Atitude Girafa Girafa Espiar Espiar Cozinhar Cozinhar Explorar Explorar Banheiro Banheiro Estímulo Estímulo Plano 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 Sorvite Sorvite Uralha 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 Contudo 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 Resistência 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 Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão POMPA 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 GIZ 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 INDIVIDUAL 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 GENELA 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 ÚNICO ÚNICO DANIFICAR 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 CONTUDO RESISTÊNCIA RESISTÊNCIA COÇAR ARRANHÃO COÇAR ARRANHÃO POMPA POMPA GIZ GIZ INDIVIDUAL INDIVIDUAL JANELA 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 ÚNICO 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 DANIFICAR DANIFICAR CLASSIFICAÇÃO 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 PARCERIA 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 NECESSÁRIO 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 Profundidade Dancerino Dancerino Trimestre Trimestre Resoluto 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 Armário 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 Ajuda 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 Parceria Necessário Necessário Missão Missão Profundidade 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 Dancerino Dancerino Trimestre 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 Resoluto 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 Armário 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 Ajuda Ajuda Prosperidade 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 Casaco 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 Sanduíche 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 × × × × Purao 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 Método 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 Alta Alta País 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 Amarbo 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 Violinista 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 Prosperidade Prosperidade Casaco Casaco Sanduíche Sanduíche Um Um Porão Porão Método Método Alta Alta País País Amargo Amargo Violinista Violinista Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sombrio 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 Calça 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 Famoso 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 Peri 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 Falhou Sultrar 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 Gastar 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 Entrada 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 Irmã 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 Sala de aula Sala de aula Sombrio Sombrio Calça Calça Famoso Famoso Falhou 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 Sultrar 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 Gastar 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 Entrada 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 Irmã Irmã Triste 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 Visunhança 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 Vizinhança Braço 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 Castelo 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 Engenheiro 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 Espelho 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 Dominária 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 Ruga 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 Manhã 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 Transportar 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 Triste Triste Vizinhança Vizinhança Braço Braço Castelo Castelo Engenheiro Engenheiro Espelho Espelho Dominária Dominária Ruga Ruga Manhã 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 Transportar 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 Bolsa 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 Janeiro 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 Asno 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 Alfa Yates Alfa Yates Alfa Yates Alfa Yates Largo 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 Querimbo 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 Carpinteiro Carpinteiro Crepinteiro Crepinteiro Ligaz 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 Suspeito 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 Microscópio 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 Bolsa Bolsa Janeiro Janeiro Asno Asno Alfaiate Alfaiate Largo Largo Carimbo 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 Carpinteiro Crepinteiro Ligaz 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 Suspeito Suspeito Microscópio 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 POPTO 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 CONSCIÊNCIA 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 COSTELA 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 TRADIÇÃO 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 ILHA 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 CALENDÁRIO 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 Propósito Mar 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 Seguro 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 Artista 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 Pobre Consciência Consciência Costela Costela Tradição Tradição Ilha Ilha Calendário Calendário Propósito Propósito Mar 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 Seguro Seguro Artista Artista Motivo 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 Bif 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 Rato 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 Excelente 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 Calçada 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 Psicologia 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 Espaguete 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 Cultura Cultura Capacete 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 Importar 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 Motivo Motivo Bif Bif Rato Rato Excelente Excelente Calçada Calçada Psicologia Psicologia Espaguete Espaguete Cultura Cultura Capacete 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 Importar Importar Culpa 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 Presa 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 Sopa 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 Foga 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 Fil mate Foga Fil mate Fil mate Fil mate Estúpido Serviço 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 Justa 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 Porto 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 Ganhar 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 Culpa Culpa Presa Presa Sopa Sopa Foca 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 Visão Visão Estúpido 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 Porto Ganhar Ganhar Schatz 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 Diminuir 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 Abril 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 Quantidade 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 Supermercado 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 Monopólio 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 Electricidade 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 Prazer 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 Onda 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 Recomendar 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 Chato 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 Diminuir 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 Abril 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 Quantidade Quantidade Supermercado 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 Monopólio 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 Electricidade Electricidade Prazer 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 Onda 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 Recomendar 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 Oficial 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 Sweater Sweater Cão 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 Couro 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 Responsabilidade 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 Mil Meia noite Meia noite Meia noite Meia noite Camisola 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 Camelo 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 Chave Oficial Suéter Suéter Cão Cão Couro Couro Responsabilidade Responsabilidade Mil Mil Meia-noite Meia-noite Camisola Camisola Camelo Camelo Chave Chave Justiça 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 Sul 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 Inicial 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 Resistente 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 Geladeira 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 Comparecer 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 Cavalo 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 FACTO 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 RUETO Fruta Fruta Raiva 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 Justiça Justiça Sul Sul Inicial Inicial Resistente Resistente Geladeira Geladeira Comparecer Comparecer Cavalo Cavalo Fracto Fracto Fruta Fruta Raiva Raiva Pânico 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 Ampla 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 Orar 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 Sala Sala de Jantar Sala de Jantar Sala de Jantar Transbordar 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 Ferramenta 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 Presente 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 Ponto a pé Ponto a pé Ponto a pé Ponto a pé Vaidade 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 Pânico Pânico Ampla Ampla Orar Orar Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Troca 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 Transbordar 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 Ferramenta Ferramenta Kr maze Presente 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 PONTAPÉ PONTAPÉ VAIDADE VAIDADE REVOLUÇÃO 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 PORCÍVEL 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 DESDE-Á 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 desde a virar 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 almirante 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 nuvem 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 governo 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 grato 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 a principal a principal a principal a principal lugar lugar colocar lugar colocar lugar colocar lugar colocar revolução revolução possível 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 desde a desde a virar 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 antiga que sir não 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 achando dá para como eu vários e Grato. A principal. A principal. Lugar. Colocar. Lugar. Colocar. A floresta. A floresta. A floresta. A floresta. Chaminé. 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 Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Temperatura. 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 FИ. FIDIGA. 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 TRANSMITIRES. TRANSMITIRES. Transmitir Transmitir Leão 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 Vivo 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 Emergir 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 Sofá 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 Chaminé Pedir Empostado Pedir Empostado Temperatura Temperatura Fadiga 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 Transmitir Transmitir Leão 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 Vivo 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 Emergir 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 Sofá 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 Macaco 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Berografia Ber Ber 걸로 Berbeiro Berbereho Berbereho Repoza 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 Reposa De praia De praia De praia De praia Aroma 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 Escritório 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 Dragão 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 Evitar 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 Criança 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 Macaco Macaco Em linha Em linha Em linha Rita Berbeiro Berbeiro Reposa Reposa De praia De praia De praia Aroma Aroma Escritório 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 Dragão 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 Evitar 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 Criança 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 Lápis Lápis. 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 Gavita. 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 Ventoso. 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 Val. 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 Ter. 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 Livro didático. Livro didático. Livro didático. Livro didático. Esvaziar. 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 Espaço. 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 Cama. 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 Juiz. 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 Lápis. Lápis. Gavita. Gavita. Ventoso. Ventoso. Val. 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 Ter. Ter. Guy. möglichst. twitterbomo. Dour. Liz straight. ano. Ilsae. onze. Unión. Fundation. Dois. 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 Cuira muson. Conserve. Dois. Dois. Cama Juiz Juiz Modéstia 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 Unicórnio 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 Cha 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 Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Júpiter 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 Limitar 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 Mente 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 Caro 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 Pão 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 Noite 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 Modéstia Modéstia Unicórnio Unicórnio Chá 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 Loja de departamento Loja de departamento Júpiter 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 Limitar 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 Mente 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 Pão Vaccum Pão 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 D ataque Noite Qualidade 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 Residir 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 Período 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 Libra 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 Exercício 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 Stuff Musca 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 Kurtara Protara Kurtara Carteira Colocar 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 Pinhasco 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 Pintura 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 Qualidade Qualidade Residir Residir Período Período Libra Libra Exercício 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 Mosca Mosca Carteira 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 Colocar Colocar Pinhasco 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 Preto 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 Desenvolvimento Orgão 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 Sede 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 Sede. Sede. É normal. É normal. É normal. É normal. Mobília. 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 Crosta. 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 Foto. 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 Olhar. 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 Balé. 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 Preto. Preto. Apartamento. Apartamento. Órgão. Órgão. Sede. Sede. É normal. É normal. Múbília. Múbília. Crosta. Crosta. Foto. 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 Olhar. Olhar. Balé. Balé. Prevolecer. 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 Seco. 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 Explorador. 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 Isca. 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 Pedaria. 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 Lucura. 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 Menteiga. 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 Abraço 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 Proteger 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 Destruir 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 Prevolescer Prevolescer Seco Seco Explorador Explorador Isca Isca Pedaria Pedaria Lucura Lucura Manteiga Manteiga Abraço 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 Proteger 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 Destruir 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 Bumbear 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 Carteiro 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 Certeiro Segundo 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 Verão 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 Afiado 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 Biogum 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 Cura 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 Piquenique 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 Espada 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 Bombe Bombear 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 Certeiro 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 Afiado 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 PICNIC ESPADA ESPADA DESPREZO DESPREZO DESVANESSA 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 PERMISSÃO 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 CINTURA 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 FEIO 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 PIQUE PAO PIQUE PAO PIQUE PAO PIQUE PAO PIQUE PAO TÓPICO 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 CORAZEM CORAZEM Coragem Fundição Precioso 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 Torção 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 Desveneça Desveneça Permissão Permissão Cintura Feio Feio Pica-Pau Pica-Pau Tópico Tópico Coragem Coragem Fundição Fundição Precioso 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 Torção Torção Resumo 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Vitória 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 Letinho 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 Terceiro 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 Salve 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 Estilo 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 Pensar 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 Ainda 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 Linha 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 Resumo Resumo Desenho animado Desenho animado Vitória Vitória Gatinho Gatinho Terceiro Terceiro Salve Salve Estilo Estilo Pensar Pensar Ainda Ainda Linha Linha Condutor 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 Péle 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 Trabalho 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 Realizar 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 Curva 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 Circunstância 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 Fera 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 Ninho 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 Alegre 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 Solteiro Condutor Condutor Pelo Pelo Trabalho Trabalho Realizar Realizar Curva Curva Circunstância Circunstância Fera Fera Ninho Ninho Alegre Alegre Solteiro Solteiro Stent 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 Grosso 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 Tigre 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 Comédia 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 Caminhão 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 Boca 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 Gravidade 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 País 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 Motocicleta 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 Compartilhar 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 Estante Estante Grosso Grosso Tigre Tigre Comédia Comédia Caminhão Caminhão Boca Boca Gravidade Gravidade País País Motocicleta Motocicleta Compartilhar Compartilhar Diferente 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 Conforto 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 Novo 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 Diário 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 Caverna 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 Livraria 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 Quinto 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 Enveja 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 Armadilha 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 Tomate 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 Diferente Diferente Conforto Conforto Novo Novo Diário Diário Caverna Caverna Livraria 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 Quinto Quinto Inveja Armadilha Tomate Grosseiro 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 A rua A rua A rua A rua Comendo 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 Botão 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 Resolver 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 Bolo 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 Bonec de Neve Comum 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 porta cansado cansado grosseiro a rua comando comando botão botão resolver resolver bolo 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 comum comum porta porta cansado vejo 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 laboratório 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 cidade 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 turante 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 escolher 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 Ler 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 Coruja 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 Plutão 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 Garçonete 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 Agosto 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 Vejo Vejo Laboratório Laboratório Cidade Cidade Durante Durante Escolher Escolher Ler Ler Coruja 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 Agosto Aluna 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 Tratado 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 Balaia 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 Alve 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 Antigo 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 Repetir 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 Quente Kind 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 Memei 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 Mágico 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 Biblioteca 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 Aluna. Tratado. Tratado. Balaia. Balaia. Alvo. Alvo. Antigo. Antigo. Repetir. Repetir. Quente. Quente. Mamãe. 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 Mágico. Mágico. Biblioteca. Biblioteca. Esquerda. 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 Travesseiro. 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 Sobreviver 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 De volta De volta De volta De volta Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Mãe 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 Congelar 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 Ritmo 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 Acho 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 Museu 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 Esquerda Esquerda Travesseiro Travesseiro Sobreviver Sobreviver De volta De volta Cidade Natal Cidade Natal Mãe Mãe Congelar 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 Outwards 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 Worden-up 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 Aritmética 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 Propriedade 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 Ódio 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 Cebola 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 Já 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 Tienes 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 Palha 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 In And Dead 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 Outwards 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 Worden-up. Worden-up. Aritmética. Aritmética. Propriedade. Propriedade. Ódio. Ódio. Cebola. Cebola. Já. Já. Tênis. Tênis. Palha. 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 Dades. Dades. Hora. 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 Nadar. 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 Acertar. 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 Faço. 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 Às vezes. Às vezes. Às vezes. Às vezes. Sala de estar. 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 Setembro Origem 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 Diamante 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 Frustração 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 Hora Hora Nadar Nadar Acertar 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 Faço Faço Às vezes Às vezes Sala de estar Sala de estar Setembro Setembro Origem 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 Diamante Diamante Frustração Frustração Seir 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 No grito No grito No grito No grito Pesar 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 Regra 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 Folha 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 Silbores 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 Panela 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 Amarelo 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 Dormir Acreditam 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 Sair Sair No grito No grito Pesar Pesar Regra Regra Folha Folha Sabores Sabores Panela Panela Amarelo Amarelo Dormir Acreditam 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 Houve um Houve um Simbolizar 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 Caos 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 Científico 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 Profundo 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 Dezembro 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 Triângulo 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 Estufa 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 Tosse 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 Umidade 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 Houve um Houve um Simbolizar Simbolizar Caos Caos Científico 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 Profundo Profundo Dezembro Dezembro Triângulo 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 Estufa 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 Tosse 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 Umidade Humidade Vampiro 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 Morciaria 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 Movimento 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 Cientista 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 Gravitação 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 Sal 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 Língua 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 Conta 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 PING 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 Sobrevivência 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 Vampiro Vampiro Morciaria 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 Movimento 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 Cientista 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 Sol Sol Língua Língua Conta Conta Ping Ping Sobrevivência Sobrevivência Igreja 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 Padronizar 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 Rompas 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 Rã 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 Ciência 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 Frequent Frequentemente Frequentemente Gravata 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 Músculo 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 Erro 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 Igreja Igreja Padronizar Padronizar Rompas Rompas Rã Ciência 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 Passado Passado Frequentemente Frequentemente Gravata Gravata Músculo Músculo Erro 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 Seu 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 Luta 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 Bravo 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 Pescaria 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 Descente 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 Mastigar 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 Casamento 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 Continuar 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 Tercer 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 Cerveja 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 Seu Seu Luta 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 Bravo Bravo Pescaria 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 Descente Descente Mastigar Mastigar Casamento 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 Continuar 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 Torcer Torcer Cerveja Cerveja Habilidade 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 Revolar 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 Conquista 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 Pirâmide 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 Presidente 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 Tubarão 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 Rhinoceronte 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 Ventista 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 Dentista Lavar 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 Pogada 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 Habilidade Habilidade Revelar Revelar Conquista 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 Tubarão. Rhinoceronte. Rhinoceronte. Dentista. Dentista. Lavar. Lavar. Pogada. Pogada. Período de férias. Período de férias. Período de férias. Período de férias. Violino. 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 Gerite. 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 Perfissão. 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 Furioso. 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 Volaibol. 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 Lareira. 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 Ambição. 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 Conto-me a mentira. Conto-me a mentira. Conto-me a mentira. Conto-me a mentira. Horror 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 Período de férias Período de férias Violino Gerir Perfissão Furioso Volaibol Lareira Lareira Ambição Ambição Conto uma mentira Conto uma mentira Horror Horror Esquema 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 DOCES MOTORISTA BEM SUCEDIDO BEM SUCEDIDO DESPERTAR DEMITIR-SE 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 MÚSICO 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 PROCESSO 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 MACONHA 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 VASO 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 ESQUEMA ESQUEMA DOCES 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 MOTORISTA 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 DESPERTAR DESPERTAR DEMITIR-SE 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 THEM MACONHA MACONHA VASO 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 NHOCA Minhoca 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 Fluxo 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 Decorar 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 Gigante 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 Neatrum 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 Peru 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 Aceita 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 Banulho 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 Ganância 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 Curar 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 Minhoca 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 Gigante. Néutro. Néutro. Peru. Peru. Aceita. Aceita. Barmulho. Barmulho. Ganância. Ganância. Curar. Curar. Violento. 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 Joelho. 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 Relaxar. 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 Família. 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 Mod. 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 Do. 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 Don. Pera. 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 Ingrim. 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 Cessar 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 Violento Violento Joelho Relaxar Relaxar Família Família Modo Modo Don Don Pera Pera Ingram Ingram Pipa Pipa Cessar Cessar Me Mi 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 Abaixo 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 Concha 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 Estrangeiro 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 Controversia 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 Supra 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 Portão 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 Ruz 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 Futebol 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 Refrigerante 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 Mi Mi Abaixo Abaixo Concha Concha Estrangeiro Controversia Controversia Supurar Supurar Portão Portão Rude Futebol Futebol Refrigerante Refrigerante Águia 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 Ocupado 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 Fantasma 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 Amizade 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 Civilização 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 Célula 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 Luxo 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 Fundo 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 Escrever 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 Escorregar 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 Águia Águia Ocupado Ocupado Fantasma Fantasma Amizade Amizade Civilização Civilização Célula Célula Luxo Luxo Fundo Fundo Escrever Escrever Escorregar Escorregar Restaurante 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 Perdal 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 Tia 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 Queixo 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 Concurso 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 Tigela 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 Tapete 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 Tempo 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 Banheira 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 Lobo 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 Restaurante Restaurante Perdal 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 Tia Tia Queixo Queixo Concurso Concurso Tigela 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 Tapete Tapete Tempo Tempo Banheira 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 Lobo 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 Forte 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 Existência 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 GÊNERO CASA DE FAZENDA SAGRADO SAGRADO HORIZONTE INFERNO 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 ILFANTE ILEFANTE 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 MUITO 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 FORTE 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 EXISTÊNCIA 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 GÊNERO GÊNERO CASA DE FAZENDA CASA DE FAZENDA CASA DE FAZENDA SAGRADO 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 HORIZONTE 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 INFERNO 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 ELEFANTE 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 IMPRESSÃO o EXISTÊNCIA IMPRESSÃO MUITO MUITO hipocrisia 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 5 5 5 5 Enrelo 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 Borda 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 Proveja 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 Mar, marinha, 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 marinha. Nutrição, quarta-feira. Alto, 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 alto. Hipocrisia, hipocrisia. Cinco, cinco. Enredo, enredo. Borda, borda. Proveja. Proveja. Pomar. Pomar. Marinha. Marinha. Nutrição. Nutrição. Quarta-feira. Quarta-feira. Alto. Alto. Atrás. 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 Ciúmes Fevereiro Fevereiro Pálcum 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 Arquiteto Temporada 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 Ser bom para 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 Reserva 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 Largura 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 Atrás Atrás Castanho Castanho Ciúmes 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 Fevereiro Fevereiro Palcum Palcum Arquiteto 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 Temporada 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 Reserva 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 Largura 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 Escalar 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 Remédio 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 Semáforo 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 Rocha 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 Pombo 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 Viado 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 Tonete 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 Permitir 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 Afeição 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 Escalar Escalar Remédio 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 Semáforo 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 Rocha Rocha Pombo 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 Viazo 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 Cobertura 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 Toilete Toilete Permitir Permitir Afeição Afeição Cortesia 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 Toilete 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 Pesco 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 Banco 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 Aumentar 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 Pesco Pinista 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 Ponto Trabalhador 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 Fogum S川 Fogo. Cortesia. Cortesia. Toada. Toada. Pessego. Pessego. Banco. Banco. Aumentar. Aumentar. Pinista. Pinista. Ponto. Ponto. Trabalhador. Trabalhador. Natureza. Natureza. Fogo. Fogo. Pó. Po. Po. Pó. Pessego. 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 Membro Adormecido 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 Diabo 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 Vestir 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 Caneira 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 Raso 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 Cheboso 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 Pó 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 Passeio 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 Membro Membro Adormecido 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 Diabo Diabo Vestir 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 Chegoso Sair Sair Tocar 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 Documento 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 Ablir 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 Estrada 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 Lucro 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 Unânime 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 Centro 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 Fresco 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 Tradicional 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 Susto 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 Tocar Tocar Documento 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 Abelir Abelir Estrada Estrada Lucro 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 Unânime 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 Centro Centro Fresco 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 Tradicional 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 Susto 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 Sesto Susto Sareja 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 Cereja Cereja Buraco 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 Plástico 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 Quieto 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 Esforço 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 Dor 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 Son Son Or 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 Caracol 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 O longo O longo O longo O longo Cereja Cereja Buraco Buraco Plástico Plástico Quieto Quieto Esforço Esforço Dor Som Caracol Caracol Pauzinhos Pauzinhos O longo O longo Imagina 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 Dia 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 Melão 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 Fúria 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 Sentir 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 Anel 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 Vaca 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 Pai 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 Junho 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 Bravura 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 Imagine 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 Dia Dia Melão Melão Fúria 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 Sentir 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 Anel Anel Vaca 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 Por favor icos junho junho bravura bravura lua 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 propaganda 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 desafio 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 Galo 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 Ampliar 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 Paz 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 Babinete 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 Patriotismo 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 Rapido 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 Cubo 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 Lua 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 Propaganda Propaganda Desafio 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 Galo 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 Ampliar 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 Paz 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 Babinete 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 Patriotismo 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 Rápido 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 Cubo 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 Significar 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 a duração a duração a duração a duração a construir 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 Cabelo 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 Acefrão 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 Professor 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 Virtude 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 Milagre 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 Perfeito 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 100 Sem 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 Significar Significar Adoração Adoração Construir 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 Cabelo 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 Acefrão 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 Acefrerão 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 Perfeito Sem Sem A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Convenção 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 Perder-se 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 Cheveiro 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 Modelo Detectares 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 Carro Calamidade 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 Navio Navio Divertido 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 A fumaça A fumaça Convenção Convenção Perderes Perderes Cheveiro Cheveiro Modelo Modelo Detectares Detectares Carro Carro Calamidade 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 Navio 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 Divertido 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 Todo Exemplo 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 Plantar 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 Tertaruga 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 Difícil 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 Sangue 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 Deslizar 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 Ficção Ficção Empurrar 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 De várias De várias Todo Todo Exemplo Exemplo Plantar Tartaruga Tartaruga Difícil Difícil Sangue Sangue Deslizar Deslizar Ficção Ficção Empurrar Empurrar Concentrado 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 Olhe Olhe para Olhe para Olhe para Olhe para Olhe para Vênus 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 Questão 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 Cenário 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 Conflito 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 Abrir 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 Proverência 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 Que sonhoto Que sonhoto Que sonhoto Que sonhoto Durido 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 Concentrado Concentrado Olho para Olho para Vênus 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 Questão Questão Cenário Cenário Conflito 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 Abrir 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 Proverência 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 Dorido Tepagaio 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 Frango 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 Violão 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 A final de semana 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 Rosa Rosa, 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 vicio, 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 ferver. Ferver, uniforme, 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 uniforme. Olhar fixamente. Olhar fixamente. Olhar fixamente. Olhar fixamente. Pijamas. 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 TAPAGAIO TAPAGAIO FRANGO FRANGO VIOLÃO VIOLÃO A FINAL DE SEMANA A FINAL DE SEMANA ROSA ROSA VÍCIO VÍCIO FERVER FERVER UNIFORME 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 OLHAR FIXAMENTE OLHAR FIXAMENTE OLHAR FIXAMENTE PIJAMAS 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 ADVERTIR 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 RICO ARRANHA SEU ARRANHA SEU ARRANHA SEU ARRANHA SEU PARECE? 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 CORAÇÃO 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 MÉDIO 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 GARAGEM NAÇÃO 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 TÉRRA 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 TEXTA 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 ADVERTIR ADVERTIR Rico Arranha-se-eu Arranha-se-eu Parece Parece Coração Coração Médio Médio Garagem Garagem Nação Nação Terra 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 Texta Texta União 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 Pato 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 Negligenciar 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 Grama 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 programa junte-se 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 casamento 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 educado 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 osso 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 impor 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 arquiris 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 união união pato 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 negligenciar 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 grama grama junte-se 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 casamento 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 educado Educado Osso Osso Impor Impor Arquiris Arquiris Metrô 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 Camada 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 Pessoa 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 Ebalha 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 Colina 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 Queimar Quemar Quemar Queimar Quemar 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 Infancia Infância Rejeitar 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 Ganso 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 Precisar 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 Meteor Meteor Camada Camada Pessoa Pessoa Abelha Abelha Colina Colina Queimar Queimar Infância Infância Rejeitar Rejeitar Ganso Ganso Precisar Precisar Espero 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 Animal 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 Memória 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 Passatempo 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 Idiota 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Sensato 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 Alma 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 Anual 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 Minuto 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 Espero Espero Pero. Animal. Animal. Memória. Memória. Passatempo. Passatempo. Idiota. Idiota. Meio ambiente. Meio ambiente. Sensato. Sensato. Alma. Alma. Anual. Anual. Minuto. Minuto. Terça. 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 Inteligente. 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 Fshisha. 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 Routina. 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 Pogás. 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 Ataque. 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 Biscoito. 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 Ónibus Escolar. Ónibus Escolar. Ónibus Escolar. Avô 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 Felicitar 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 Terça Terça Inteligente Inteligente Fechecha Fechecha Rotina Rotina Pogás Pogás Ataque Ataque Biscoito Biscoito Ónibus Escolar Ónibus Escolar Avô Avô Felicitar 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 Receber 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 Médico 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 Andorinha 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 Talento Fortuna 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 Discutir 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 Kilograma 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 Formiga 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 Bode 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 Pescoço 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 Receber Receber Médico Médico Andorinha Andorinha Talento 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 Fortuna 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 Discutir 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 Kilograma 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 Plomen da Millil Pescoço Lírio 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 Submarino 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 Entrar 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 Quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro Cução Coção 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 Especial 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 Cantares Cantares Cantar Cantar Fita 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 Comida 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 Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Lirio Submarino 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 Entrar Entrar Quadro Negro Quadro Negro Coção Coção Especial Especial Cantar Cantar Fita 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 Comida 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 Ativo Coja 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 Guilson 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 Clima 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 Polgar 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 Lançar 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 Promessa 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 Chaleira 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 Caderno 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Ativo Ativo Coja Guirson Guirson Clima Clima Polgar Polgar Lançar Lançar Promessa Promessa Chaleira Chaleira Caderno Caderno Morrer de fome Morrer de fome Dificuldade 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 Agência dos Correios 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 Dimit, Dimit, Dimit. Vasco, 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 Vasco. Seis, 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 Abacaxi, 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 Abacaxi. Sinto, 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 Sinto. Desajo, Desajo, Partida, Partida, Partida. Dificuldade, Dificuldade, Agência dos Correios, Agência dos Correios, Noivade, Noivade, Dimit, 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 Baixo, Baixo, Seis, Seis, Abacaxi, Abacaxi, Cinto, Sinto, Desajo, Desejo, Partida, 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 Focão, 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 Focão Futuro Econômico 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 Joalheria 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 Garganta 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 Herói 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 Complexo 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 Loco 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 Circo 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 Falcão 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 Futuro 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 Econômico 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 Coat Coat LOUCO TRUQUE TRUQUE CIRCULO CIRCULO SÍMPLAS 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 TRANSMISSÃO 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 LEMBRAR 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 IMPORTAM 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 Atriz 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 Aguarde 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 Prática 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 Perdoar 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 estudioso hábito 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 simples simples transmissão transmissão lembrar lembrar importam importam atriz atriz aguarde aguarde prática prática perdoar perdoar estudioso estudioso hábito 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 brato 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 oceano 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 privilégio 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 ganho 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 Calção 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 Tornozelo 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 Insistir 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 Dente 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 Média 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 Sozinho 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 Brato Brato Oceano Oceano Privilégio Privilégio Ganho Ganho Calção 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 Tornozelo Tornozelo Insistir Insistir Dente 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 Média 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 Sozinho Sozinho Placa 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 eraser Lennia Lens 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 Surpresa Professor Surpresa 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 Era 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 Crítica 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 Chuteiras 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 Tio 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 Alface 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 Olho 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 Eterno 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 Placa 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 Lenço 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 Surpresa Surpresa Era 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 Crítica 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 Chuteiras 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 Tio 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 Alface 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 Olho 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 Eterno 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 Base 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 Religion Religios 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 Quasi Quase 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 Vésibol 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 Brilho Brilho Público 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 Pressa 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 Barco 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 Darfo Darfo Base Base Religioso 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 Quase 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 Vésibol Vésibol Nubuloso Nubuloso Brilho Brilho Público Público Pressa 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 Barco Barco Acordado 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 Lixo 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 Disserniamento 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 Pedeiro 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 Persuadir 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 Instinto 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 Registro 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 Impulso 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 Chão 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 Leite 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 Acordado Acordado Lixo Lixo Discerniamento 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 Cadeiro 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 Persuadir 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 Instinto 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 Registro 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 Impulso Impulso Chão 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 Leite 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 Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Quinta-feira 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 Lagarto 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 Estação 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 Revista 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 Recuperar 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 Água 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 Teatro 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 Puxar 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 Maçante 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 Caixa de Correio Caixa de Correio Quinta-feira Quinta-feira Lagarto Lagarto Estação Estação Revista Revista Recuperar 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 Água Água Teatro 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 Puxar 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 Maçante 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 Cabeça 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 Biografia 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 Abençoe 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 Aventura 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 Olhar em volta 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 Germe 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 BERRERA 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 SUJEITO 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 MELANCIA 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 EXVICÃO 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 CABEÇA Cabeça Biografia Biografia Abençoe Abençoe Aventura Aventura Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Germe Germe Derreira Derreira Sujeito Sujeito Melancia Melancia Exibição Exibição Instrutivo 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 Campanha 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 Novembro 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 Perseverança Perseverança Relance 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 Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Parque 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 Faca 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 Aranha 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 Fácil 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 Instrutivo 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 Campanha 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 Novembro 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 Perseverança Perseverança Aranha 항 P financing Relance Relance そう Relance LA seiinho �her Perseverança FACA ARANHA ARANHA FÁCIL FÁCIL RESULTADO 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 DESAPONTADO 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 ESCALA 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 Procurar 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 Ouro 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 Criatura 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 Maio 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 Espiral 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 Experiência 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 Bárbaro 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 Resultado Resultado Desapontado Desapontado Escala Procurar Procurar Ouro Ouro Criatura Criatura Meio Meio Espiral Espiral Experiência Experiência Bárbaro 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 Escriturário 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 lidar com lidar com lidar com lidar com quilômetro 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 apagador 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 sonho 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 reparar 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 lacuna 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 lenda 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 explicação 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 Tendência 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 Escriturário Escriturário Lidar com Lidar com Kilómetro Kilómetro Apagador Apagador Sonho Sonho Reparar Reparar Lacuna Lacuna Lenda Lenda Explicação Explicação Tendência 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 Touro 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 Serpente 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Contraste 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 Legal 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 Ervilha 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 Caridade 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 Aviau 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 Avião Unha 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 Esfera 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 Touro Touro Serpente Serpente Hoje em dia Hoje em dia Contraste Contraste Legal Legal Ervilha Ervilha Caridade Caridade Avião Avião Unha Unha Esfera 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 Construção 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 Salava 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 Seturno 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 Poder 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 Semente 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 Algria Algria Alegria 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 Leve 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 Elogio 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 Morango Murango 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 Agonia 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 Construção Construção Salava 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 Saturno 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 Poder Poder Dependendo Elogio Morango Morango Agonia Agonia Coisa 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 Quimulto 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 Corvo 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 Waneca 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 Curiosidade 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 Borboleta Caneta 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 Recino 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 Fino Lixo 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 Magia Magia Coisa Coisa Tumulto Tumulto Corvo Corvo Boneca Boneca Curiosidade Curiosidade Borboleta Borboleta Caneta 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 Magia Honra 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 Velozes 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 Maçã 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 Ângulo 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 Simpatia 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 Quer 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 Glitz 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 Rosa 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 Ensolar Ensolarado 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 Preparar 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 Honra Honra Velozes Velozes Maçã Maçã Ângulo Ângulo Simpatia Simpatia Quer Quer Bilhete Bilhete Rosa Rosa Ensolarado Ensolarado Preparar Preparar Dedo 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 Imaginação 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 Vidro 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 verde 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 solido 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 basquetebol 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 confiança 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 unificar 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 Glória Sexta-feira 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 Dedo Dedo Imaginação Imaginação Vidro Vidro Verde Solid 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 Basketball Basketball Confiança 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 Unificar 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 Glória Glória Sexta-feira 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 Urano 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 Perúlento 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 Onça Quadrado 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 Inverno 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 Fantasia 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 Economia 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 Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Narrafa 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 Vela 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 Urano Urano Parulhento 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 Onça 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 Quadrado 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 Inverno 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 É Inverno Próximo Onde Onde Inverno Pobre Garrafa Vela Vela Cenoura 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 Laranja 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 Jarda 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 Relíquia 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 Espírito 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 Esticam 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 Congelando 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 Deleitado 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 Perceber 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 Longe 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 Cenoura Cenoura Laranja Laranja Jarda Jarda Reliquia Reliquia Espírito Espírito Esticam Esticam Congelando Congelando Deleitado Deleitado Perceber Perceber Longe Longe Cola 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 Satisfeito 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 Cartão postal Solta 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 Cantina 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 Descasca 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 Tarde 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 Viagem 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 Toque 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 Refúgio 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 Cola Cola Satisfeito Satisfeito Cartão Cartão Postal Cartão Postal Cartão Solta Solta Cantina Cantina Descasca 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 Tarde 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 Viagem 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 Toque Toque Refúgio 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 Lago 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 Gent Lago gentil 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 Dirigir 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 limpar 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 pol 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 bruxa 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 vizinho 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 tormentoso 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 Cricatura Cricatura Imenso 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 Lago Lago Gentil Gentil Dirigir Dirigir Limpar Limpar Polo Bruxa Bruxa Vizinho Vizinho Tormentoso Tormentoso Cricatura Cricatura Imenso Imenso Pesado 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 ocidental 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 velho 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 pés 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 transporte 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 primavera 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 prever 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 4 Aftar 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 Útil 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 Pesado Pesado Ocidental Ocidental Velho Velho Pes Pes Transporte Transporte Primavera Primavera Prever Prever 4 4 Aftar 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 Útil Completo 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 Balão 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 Túnel 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 Descarte Secretário Noção Noção Cerebro 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 Inventar Inventar Beira 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 Completo Completo Balão Balão Túnel Astronauta Astronauta Descarte Descarte Secretário Secretário Noção Noção Cerebro 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 Inventar 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 Beira 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 Semana 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 Ambulância 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 Galinha 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 Harmonia 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 Prata 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 Desgraça 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 Desperdício 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 Inferior 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 Semana Semana Teto Teto Ambulância Ambulância Corredor Corredor Galinha Galinha Harmonia 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 Prata Prata Desgraça Desgraça Desperdício 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 Inferior Inferior D. 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 Conveniência 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 Pente 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 Alimentação 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 Pesadelo 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 Pé 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 Ordem 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 Ver Cofinho 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 Cozinha 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 Dibê-lula Dibê-lula Conveniência Pente Pente Alimentação Alimentação Pesadelo Pesadelo Pé Ordem Ordem Ver Ver Corfinho Corfinho Cozinha 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 Difícil Tímido 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 Cego 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 Campeão Corrente 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 Molhado 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 Fábrica 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 Cobertor 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 Acima 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 Derramar 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 Difícil Difícil Tímido Tímido Cego Cego Campeão 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 Corrente 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 Molhado 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 Fábrica 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 Cobertor Cobertor Acima 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 Derramar 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 Dificuldades 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 Herditariedade 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 Suave 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 Luva 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 10.000 10.000 10.000 10.000 Sobre 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 Larcorda 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 Ovalha 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 Sobre 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 Copo 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 Dificuldades Dificuldades Herditariedade Herditariedade Suave Suave Luva Luva Tez mil Tez mil Sobre Sobre Polar Corda Polar Corda Ovelha Ovelha Sobrancelha Sobrancelha Copo Copo Monumento 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 Capaz 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 Grande Interruptor 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 Cotovelo 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 Historiador 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 Orgulhoso 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 Fido do pé Fido do pé Fido do pé Fido do pé Nublado 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 Tulipa 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 Monumento Monumento Capaz Capaz Grande 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 Interruptor 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 Cotevelo 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 Saúde Orgulhoso 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 Fido do pé Fido do pé Fido do pé Nublado Nublado Tulipa Tulipa Fortaleza 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 Março 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 Detalhe 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 Montanha 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 Conhecer 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 Chapéu 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 Repolho 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 Mesa 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 Estrela 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 Sistema 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 Fortaleza Fortaleza Março 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 Detalhe Detalhe Montanha 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 Conhecer 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 Chapéu 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 Rapolho Rapolho Mesa Mesa Estrela Estrela Sistema Sistema Mercúrio 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 Bastão 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 Saltar 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 Deserto 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 Cibonete 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 Policial 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 Frio 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 Terrible Terrible Terrível Terrível Corpo 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 Desgosto 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 Mercúrio Mercúrio Bastão Bastão Saltão Saltar 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 Deserto 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 Cibonete Cibonete Policial Policial Frio Frio Terrível 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 Corpo Corpo Desgosto 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 Morto 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 Segredo 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 Secredo Nukanismo 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 Introduzir 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 Pulmão 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 Tris 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 Leva 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 Contato 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 Corre 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 morto segredo mecanismo mecanismo introduzir introduzir pulmão pulmão três três leva contato contato corre corre rapidez rapidez peçageiro 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 metade 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 pedra 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 próprio 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 trancar 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 helicóptero 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 Casar 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 Cheio 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 Sonolento 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 Aluguel 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 Pissageiro Pissageiro Metade Metade Pedra Pedra Próprio Próprio Trancar Trancar Helicóptero Helicóptero Casar Casar Cheio Cheio Sonolento Sonolento Aluguel 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 Máquina 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 Questionário Questionário Quesciunário Tem Princip араб Etual 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 Pausa 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 Exposição 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 Bahia 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 Julho 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 Camisa 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 Abóbora 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 Máquina Máquina Questionário Questionário Documentário 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 Atual 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 Pausa 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 Exposição 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 Bahia Valia Bahia Bahia Eu judo Júlio E Liberdade 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 Des 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 Mito 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 Universidade 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 Desistir 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 Aplaudir 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 Projeto 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 Emoção 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Dinheiro 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 Liberdade Liberdade 10 10 Mito Mito Universidade Universidade Desistir Desistir Aplaudir Aplaudir Projeto Projeto Emoção Emoção Nave espacial Nave espacial Dinheiro Dinheiro Friado 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 Efeito Efeito Poluir-se 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 Domingo 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 Política 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 Mês 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 Lindo 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 Perigoso 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 Veículo Friado 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 Pues Poluir-se Mês Domingo 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 Política Política Mês Mês Lindo Lindo Perigoso Perigoso Veículo Grau 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 Tapeligianicum 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 Compromisso 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 Mão 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 Homenagem 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 Mistério 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 Corpo de Bombais Redação 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 Função 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 Filha 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 Grau Grau Tapel higiênico Tapel higiênico Compromisso Compromisso Mão Mão Homenagem Homenagem Mistério Mistério Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Redação Redação Função Função Filha 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 Centímetro 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 Metabol 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 Estacionamento 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 Desenhar 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 Antepassado 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 Rainir 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 Tulfon 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 Branko 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 Outubro 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 Estadio 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 Centímetro Centímetro Metabol 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 Estacionamento 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 Desenhar Desenhar Antepassado Antepassado Reunir Reunir Telefone Telefone Branco Branco Outubro Outubro Estádio Estádio Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Suspiro 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 Arte 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 Limão 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 Tipino 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 Literatura 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 Lavo 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 Ponte 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 Definição 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 Retorna 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 Suspiro Suspiro Arte Arte Limão Limão Pepino Pepino Literatura Literatura Lavo 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 Ponte 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 Definição Definição Retorna Retorna Retorna. Instrumento. 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 Sabedoria. 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 Escola. 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 Em breve. Em breve. Em breve. Em breve. Arma. 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 Respeito. 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 Respeito Fume 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 Aipo 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 Galeria 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 Educação 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 Instrumento Instrumento Sabedoria Sabedoria Escola Escola Em breve Em breve Arma Arma Respeito Respeito Filme 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 Educação Fotógrafo 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 Função 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 Agarrar 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 Criativo 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 Joqueta 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Aperto 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 Obstáculo Cavalaria 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 Fotógrafo Fotógrafo Função Função Agarrar Agarrar Criativo Criativo Joqueta Joqueta Ao longo Ao longo Aperto Aperto Lançamento Lançamento Obstáculo Obstáculo Cavalaria Cavalaria Cortina 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 Guarda-chuva 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 Nove 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 muito ou não muito ou não muito ou não muito ou não foco 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 incluir 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 cometa 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 colhaita 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 forno 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 vocação 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 Cortina Cortina Guarda-chuva Guarda-chuva Nove Um turno Um turno Foco Foco Incluir Incluir Cometa Colheita Colheita Forno Forno Vocação Vocação Refeição 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 Choque 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Solo 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 Relógia 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 Eumentar 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 Boné 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 Secum 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 Opinião 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 Torta 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 Refeição 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 Choque Choque Com certeza Com certeza Com certeza Solo 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 Relógio Relógio Elementar 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 Boné 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 Secum 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 Opinião 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 Torta Torta Picante 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 Tecnologia 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 Azul 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 Ombro 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 Adulto Eutrónico 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 Paixão Baixão 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 E de mão E de mão E de mão E de mão Acontecer 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 Vantagem 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 Picante Picante Tecnologia Tecnologia Azul Azul Ombro Ombro Adulto Adulto Eutrónico Eutrónico Paixão Paixão Irmão Irmão Acontecer Acontecer Vantagem Vantagem Ouvir por acaso 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 Prejuízo Curso 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 Guarda 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 Renascimento 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 Gênio 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 Lábio 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 Comprimento 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 Bem-estar 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 Netação 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 Ouvir por acaso Ouvir por acaso Prejuízo Prejuízo Curso 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 Guarda Guarda Renascimento Renascimento Gênio 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 Lábio 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 Comprimento 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 Bem-estar 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 Netação 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 Parada 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 Arrepender-se 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 Giste-se-ra 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 Giz de cera Giz de cera Pauzinho 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 Colher 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 Saia 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 Astuto Estut 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 Influência 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 Parada. Parada. Arrepender-se. Arrepender-se. Gis de cera. Gis de cera. Pauzinho. Pauzinho. Colher. Colher. Saia. Saia. Astuto. Astuto. Poema. Poema. Influência. Influência. Empresa. Empresa. Alto. 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 Aviante. 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 Adiante Candidato 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 Milho 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 Colar 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 Inteleto 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 Contemporâneo 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 Retiro Rabo 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 Pulgava 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 Batata 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 Alto Alto Adiante Adiante Candidato Candidato Milho Milho Colar Colar Inteleto Inteleto Contemporâneo 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 Rabo 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 Polegada 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 Batata Batata Voz 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 Coelho 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 Problema 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 Evolução Evolução Keel Keel Peel Keel Peel 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 Estalar 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 Beleza 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 Substição 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 Globo 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Voz 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 Coelho 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 Evolução Pepele 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 Estalar 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 Beleza Beleza Substita Substitar Substituição Of Substituição 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 Flip のは Loаю Mesmo Desource Em geral Em geral Fraco 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 Preconceito 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 Ocance 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 Televisão Polvisão 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 Suco 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 Fábula 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 Mês 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 Contagem 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 Carne 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 ansioso 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 fraco fraco preconceito preconceito ocance ocance televisão televisão suco suco fábula fábula mês mês contagem contagem carne carne ansioso 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 primo 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 Trombeta 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 Convite 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 Cisne 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 Balanço 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 Golf Café 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Atividade 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 Importante 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 Primo Primo Trombeta 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 Convite 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 Cisne 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 Balanço Balanço Golf 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 Café 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Atividade 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 Importante Importante Pescador 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 Jovem 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 Cânduru 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 Estômago 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 Acidente 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 Febre 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 Gato 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 Bateria 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 História 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 Cedo 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 Pescador Pescador Jovem Jovem Canguru Canguru Estômago Estômago Acidente Acidente Febre Febre Gato Gato Bateria Bateria História História Cedo 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 Aeroporto 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 Giro 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 Deficiência 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 Espécies 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 Oito 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 Facilmente 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 Propor 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 Solgade 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 Desastre 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 Sábio 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 Aeroporto 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 Giro 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 Deficiência 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 Propor. Propor. Soldado. Soldado. Desastre. Desastre. Sábio. Sábio. Piscina. 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 Timor. 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 Temor. Generosidade. 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 Entrega. 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 Cris. 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 Novav. 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 Osso. 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 Campo. 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 Independência. 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 Frase. Frase. Frase Frase Piscina Piscina Temor Temor Generosidade Generosidade Entrega Entrega Crise Crise Nevado Nevado Osso Osso Campo Campo Independência Independência Frase Frase Tesouras 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 Cadeira Cadê Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Voar Sábado 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 Ouvã 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 Conduzir 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 interesse 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 pequeno 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 fome 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 tesouras cadeira de rodas cadeira de rodas cadeira de rodas voar voar sábado 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 vovã vovã personagem 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 conduzir conduzir interesse 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 pequeno pequeno FOME FOME RESTRINZIR 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 GIVENIL 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 ERRAVO 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 PASSAR 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 PISCADELA 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 Farmacia 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 Ponto 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 Joia 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 Preocupado 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 Lento 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 Restringir Restringir Juvenil Juvenil Errado Errado Passar 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 Piscadela 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 Farmacia Farmacia Ponto 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 Joia 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 Preocupado Preocupado Lento 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 Poluição 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 Gosto 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 Implorar 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 Fazenda 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 Enfermeira 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 Tensão 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 Falar 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 Honesto 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 Tio Pardo Tio Pardo Tio Pardo Tio Pardo Masculino 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 Poluição Poluição Gosto 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 Implorar 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 Fazenda Fazenda Enfermeira 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 Tensão Tensão Pelo Tensão Falar 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 Honesto Honesto Diopardo Diopardo Masculino Masculino